Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Pra você que não me conhece, eu sou o Praeiro e estou trazendo aqui mais um vídeo de Fortnite pra você. Rapaziada, o negócio é o seguinte, como a gente está com esse projeto de vídeo todo dia, não vai dar pra eu trazer só gameplay, ou então só vlog, ou então só análise. Então eu vou tentar englobar uma área maior, trazendo também um pouco de conteúdo informativo pra vocês. E ontem, dia 31 de julho, saiu uma matéria no Mais Esportes, que fala o seguinte, Fortnite, o jogador foi desclassificado por olhar o telão na Copa do Mundo. Então se você quer saber mais, não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Então vamos lá, eu vou ler a matéria pra vocês, fechou? E aí a gente vai comentando sobre a Copa do Mundo do Fortnite acabou, mas as polêmicas ao redor dela não. Durante o sexto e último jogo do domingo, dia 28, o jogador russo Mark Lettwike Danilov foi acusado de olhar o telão da arena enquanto o torneio estava acontecendo. Com isso, o jogador foi desclassificado no último jogo, todos os seus pontos não valeram nada. Ou seja, o jogador russo da Gambit foi acusado de olhar o telão, por isso tomou uma punição de não poder jogar o último jogo. Isso também aconteceu algo parecido com o nosso brasileiro Dracons, tá? Eu vou estar passando aqui daqui a pouquinho no final do vídeo, é ele falando no Instagram sobre o acontecido. O juiz chegou, deu um toque nele, falou que ele estava olhando, ele teve que se desculpar dizendo que não estava olhando o telão e tal. Enfim, já já eu passo aqui pra vocês. Primeiro, vamos ver a hora em que o Lettwike ganha a desqualificação no último jogo. Se liga só. Olha, ele ali, ali ele já não pode mais jogar, né? 52 de 100, aí já bate o desespero. O cara bate o desespero. Imagina, tu tá lá no maior campeonato do mundo, tu dá um vacilo desse, brother. Tu dá um vacilo de olhar o telão, não. Dá vontade de chorar, com certeza dá, mano. Olha lá, vai cair no choro, velho. Não tem como. Não tem como, deu mole, deu mole demais. Mas, olha lá, sabia, deu muito mole. Continuando. Entretanto, a polêmica não parou por aí. Após ser desqualificado, a alegação do mesmo é que o jogador à sua esquerda, Ian Fyweksy Kaur, havia sofrido uma eliminação. Na angústia do momento, teria dado um tapa na mesa, assustando-o e fazendo com que ele virasse sua cabeça para a tela do companheiro. Fyweksy também é russo e faz parte da mesma organização. Então, o que o pessoal achou estranho? Quando ele olhou para o lado, foi porque o companheiro de equipe dele morreu e deu um tapa na mesa. Mas é companheiro de equipe. Por que Epic botou os dois companheiros de equipe um do lado do outro? Bota um numa ponta, outro na outra também. Deu mole, Epic. Deu mole. Os juízes, então, viram o caso como apto à desqualificação. Em sua página no Instagram, a Gambit fez um pronunciamento de revela que o garoto foi tirado apenas da última partida, mas que ainda irá receber parte do pênis. Let's Wipe ficou em 59º e Fyweksy ficou na 31ª posição, levando para casa 50 mil dólares. Recado, né, rapaziada? É bem passível de interpretação. Eu acho que os computadores têm um vod, então dá para os organizadores verem direitinho, ver se o cara olhou, se o cara não olhou. Não precisa tomar decisão lá na hora, pode esperar o campeonato acabar para depois tomar decisão. Acredito eu. Aqui, um vód de um jogador olhando o telão. Nitidamente, você percebe que ele está olhando o telão. E vamos lá. A estrutura da época acabou facilitando esses atos, fator que também foi colocado em pauta pela comunidade. Em outros esportes, os telões geralmente são montados em um espaço onde os competidores não conseguem ter acesso enquanto jogam. Então, no CS, nos outros esportes, eles colocam o telão bem longe de onde os jogadores vão jogar. Esse seria o ideal, né? Então, rapaziada, é isso. Eu vou deixar aqui um vídeo tirado do canal do Fortináticos, tá? Onde o DK fala no seu Instagram sobre essa questão do juiz ter falado com ele, sobre a relação dele ter ou não olhado o telão, tá? E como ele usa um monitor muito alto, ele precisa girar a cabeça para poder olhar o minimapa, né? E nisso o juiz achou que ele estava olhando o telão. Mas, graças a Deus, não foi desclassificado. Deu tudo certo com o mano do DK. É isso, rapaziada. Também vou deixar o link para essa matéria aqui na descrição. O link para o vídeo do Fortináticos também aqui na descrição. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Projeto vídeo todo dia. Tamo junto. Vai vir muito react por aí. Vai vir gameplay, vai vir vlog, vai vir muita coisa. Espero que você acompanhe até o final. Tamo junto. É nóis. Um beijo. E outra coisa que o pessoal está perguntando bastante, o que aconteceu comigo no último jogo, sobre o juiz ter me chamado e falado comigo ali durante aqueles momentos ali, foi algo que me tirou bastante atenção. Eu na hora até me assustei por conta do... Ele não me tocou, ele me deu um empurrão no ombro do teclado. E isso acabou que eu me assustei um pouco, porque eu estava bem focado e enfim. De ele ter me chamado, foi porque eu joguei cinco jogos com o boné virado para trás e aí eu tive que virar o... Eu virei o boné para frente. Durante o jogo, eu estava fazendo um movimento assim, de olhar para o minimapa, né? Tipo, porque eu jogo com o monitor reto, bem alto, então eu tenho que fazer assim, um movimento para olhar um pouco mais para cima. E nisso ele achou que eu estava olhando para um telão que ficava logo à minha frente, onde estavam os narradores e tudo mais. E aí eu virei e falei que não, eu não estava olhando, eu não estava olhando. E tipo, nisso que eu não estava olhando, eu acabei tomando dois tiros, porque eu estava com o W selecionado, correndo, com... Enfim, com a cabeça em outro lugar. E eu tinha dois mini shields apenas, e eu tive que bater esses dois mini shields. E chegando logo na safe, eu tomei mais tiros, e eu não tinha mais como repor aquele shield que eu perdi. E na competição desse nível, mano, o shield é uma coisa muito importante. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma